Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu me chamo Francisco, eu sou criadora desse canal Mini Orquidário na Laje. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, o vídeo de hoje é dessa floração, dessa plantinha que eu fiquei de mostrar para vocês. É uma orquídea, tá? Essa orquídea eu comprei ainda, era bebê, sem identificação até por sinal e se tinha também eu perdi a identificação. Não sei onde foi parar a identificação dessa belezinha. Ela é tão bonitinha, gente, ela é muito bonita. Ainda não tive oportunidade de sentir o perfume dela, por quê? Porque ela abriu, ela estava em botões e abriu agora. O que que acontece, gente? Tá chovendo, tem três dias que chove aqui no Rio de Janeiro, direto. E, como eu costumo falar aqui no Rio de Janeiro, tudo aqui nessa cidade é demais. Quando começa a chover, chove demais. É uma semana, duas semanas chovendo direto. Vento, demais. Quando é sol, é sol demais. Quando é quente, é quente demais. Então, gente, é uma planta que eu cultivei desde bebê. Estava na expectativa da floração. Estou super apaixonada, é muito linda. Não tenho o que questionar. Até porque é uma ponta de porte pequena. Então, gente, o que que acontece? O vento... O que aconteceu? O vento quebrou. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou perder. Em vez de ter aí uma semana de flor, provavelmente, eu vou ter pouco tempo dessa floração. E olha, ela tá no tronco super enraizada. Olha as folhas dela. Olha, gente, infelizmente, é isso que dá, né? Mas é assim mesmo. Expectativa demais pela floração dessa planta. Aí acontece isso. Mas não tem problema, não. É a natureza, né? Tá chovendo bastante. Venta muito. Eu vou até mostrar pra vocês como é que tá. Ó, o vento aqui, ó. Olha lá, ó. Olha, venta muito. Tá ventando muito. Hoje aqui, ó. Parece ser pouco, mas não é não, tá? Então, gente, é isso. Eu vim mostrar pra vocês antes que eu perdesse a flor, né? Até porque também tá chovendo. Eu vou ver se eu consigo amarrar ela ali, tutorar ela, pra ver se ela fica pelo menos uns diazinhos aí. Mas ela é bem bonita, porque na verdade eu tô querendo sentir o perfume dela. Eu já vi essa planta em exposição. Agora eu vou pesquisar o nome. Vou mostrar uma outra floraçãozinha que abriu. Olha o tamanho dessa cascata. Acreditou? Eu comecei a próxima a quebrar. Se o vento continuar. Não tá tão tourado. Até porque ela é muito grande. Aqui, olha. Se o vento deslizasse, ela parar. Eu vou pegar na mão. Olha que gracinha, gente. Ela tomou um milho, um milho. Esqueci a identificação também dessa planta. Eu tinha todas as cores. Tinha amarela, tinha vermelha, tenho essa flor de rosa, agora que eu já sei. E morreram. No verão passado, elas não resistiram ao verão. E eu tava com duas artes de flor aqui, mas eu tava morrendo com a arte apontor. E essa de baixo ali aqui é a vermelha. Então, o que que acontece? Ela primeiro abriu essa e depois abriu a outra. Então, tem esse troquinho. Aí tinha umas três ali embaixo também, ó. Que foram as falecidas. Ela é bem bonitinha. Olha como é que o vento tá. Vocês estão vendo? Por isso que quebrou a arte floral. E vai me quebrar também a arte floral, ó. Vai me quebrar essa arte floral, eu tenho certeza. Olha isso. Olha como é que tá as plantas todas balançando. Aqui é vento demais. É tudo demais. Quero mostrar pra vocês também. Tem que segurar, né? Essa daqui também, ó. Que é a Stinkle. Essas plantas, é... Olha a coloração delas. Não sei se vocês conseguem ver. Eu tinha todas as flores também. No verão morreu algumas. E eu fiquei com essas aqui. Que floriram ao contrário. Uma flore primeiro, a outra... Você tá vendo? Acho que eu tô seca ali. Uma flore e a outra depois é que flore. Olha isso. Olha o vento. Ai, meu Deus. Tenho essa outra aqui. Mais uma da série. Perdi a identificação. Ai, meu Deus. Minhas plantas, eu sempre perdo a identificação. E tá aí. Essa planta, ela é bem bonita. Mas ela não tem perfume, tá? Aqui eu tenho duas plantas. Essa ali é branca. Mais puxada pro branco. Também tá com espata floral. Gente, essa planta é muito florítica, tá? Ela dá muita flor. Não sei porquê. Esse ano ela deu pouca. Só deu essas duas aí. E mais uma espata aqui que tá cheia. Mas abriu assim. E ela é bem bonitinha, ó. Bem bonitinha mesmo. É isso. Bem, por enquanto, essas florações que eu tenho aí. As minhas orquídeas estão abrindo. Uma, algumas com botões. Aí a outra abre. Aí depois aqui abre a outra. Gente, é... Por enquanto é só, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando agora no canal. Estão se inscrevendo. Tendo um pouco de paciência comigo. Quero agradecer a todos vocês. Eu sou muito grata a cada um de vocês, tá? Não deixe de dar seu like. E se quiser perguntar alguma coisa, você pode me perguntar, tá bom? Um beijo a todos vocês. Tchau, tchau, gente.